A tradicional festa de Natal das crianças e adolescentes da ACC foi realizada no Hotel Fazenda Mato Grosso. Participam da festa, ou pelo menos foram convidados, aproximadamente 430 crianças que fazem parte do programa de tratamento de câncer. A banda de música da Polícia Militar de Mato Grosso apresentou a festa de Natal das crianças da ACC, fazendo uma bela apresentação. O momento mais aguardado da festa de Natal das crianças da ACC, justamente está acontecendo agora. É a chegada do Papai Noel, chegando em grande estilo, carro do corpo de bombeiro, para animar a festa da criançada da ACC. Olha só a alegria das crianças da ACC com a chegada do Papai Noel. Papai Noel, qual a mensagem para as crianças da ACC? Eu desejo a todos um Feliz Natal e com muita saúde. O Papai Noel é bom dar presente para todo mundo e beijos e beijos ao Papai Noel. Um abraço. Quem mais vai abraçar o Papai Noel aí? Eu quero falar uma coisa. Fala, Thaís. Fala, meu querido. Eu quero uma fazinha de rastral e uma carreta. E uma carreta. E uma carretinha também? Ah, beleza. Um abraço para o Papai Noel agora. Vai deixar o Papai Noel, tá bom? Aqui, mais um abraço para o Papai Noel. São as crianças assistidas pelo programa da ACC, fazendo uma recepção calorosa ao Papai Noel. Nós vamos conversar com Benilde Espíramo, que é o vice-presidente da ACC, para falar para a gente sobre esta festa. Que tem a participação fundamental da sociedade cuia pana e matogrossense. Sim. Para as nossas crianças que são acolhidas lá na ACC-MT, essas datas, o dia da criança e o Natal, são duas datas importantíssimas para elas. É o ápice da vida delas lá na instituição. Onde elas realmente têm garantido o presente todo ano, tanto do dia das crianças como do Natal. E graças ao apoio da comunidade, a ACC pode realizar essa alegria, oferecer a eles esses momentos inesquecíveis. Porque são crianças carentes e que precisam do apoio da ACC através do apoio da comunidade.